...presidindo nesse momento, porque eu, como membro da CETAC, fui autor de um dos requerimentos exatamente para discutir a PEC 32. O ministro já, Ampaçã, falou da PEC 32 como um sacrifício que os servidores públicos deveriam fazer, mas não é bem isso. O problema é que nós precisamos fazer uma discussão, ministro, deputados e deputadas, uma discussão séria sobre o que é a PEC 32. Não nesse jeito jocoso de dizer que é uma contribuição, um pequeno sacrifício do servidor, não. Essa PEC 32, ela tem toda uma outra concepção muito distinta do que é que está na Constituição hoje. No meu entendimento, ela desmancha o Estado brasileiro, ele cuida com o serviço público. Esse debate, presidente Afonso Mota, precisa ser feito de maneira profunda. existe uma PEC enviada pelo governo. Eu não queria que isso fosse dado por encerrado hoje de forma alguma. Então, eu vou insistir na CETAC, para que a gente faça com o ministro, um debate sério e profundo sobre a PEC 32. Bem porque o ministro disse que a guerra é contra o vírus. Talvez por isso, os holofotes estejam hoje no Senado, porque lá sim estão travando uma guerra contra o vírus, inclusive para ver as responsabilidades inerentes ao próprio governo Bolsonaro e ao presidente Jair Bolsonaro, por mais de 400 mil mortes, por quem tratava isso como uma gripezinha, como remédios de cloroquina, como vacina que veio da China e outras bobajadas que o presidente Jair Bolsonaro cansou de dizer. Agora, no Senado, estão, de fato, fazendo uma guerra contra o vírus e contra o responsável por desdenhar o tempo inteiro desta pandemia. Agora, se a guerra é contra o vírus, por que a Granada tem que ir para o bolso do servidor e do serviço público? Por que a Granada tem que ir para o bolso do aposentado, que está querendo viver muito, não é, ministro? Ou para o bolso do filho do porteiro? Ora, esta PEC 32, longe de ser uma compensação, ela é uma bomba atômica no serviço público, e eu digo por quê. Nós estamos, inclusive, na frente mista em defesa do serviço público, fazendo uma coleta de assinaturas, ministro, já temos 52 mil assinaturas, solicitando a V. Exª, ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente Arthur Lira, que possa suspender a tramitação desta emenda constitucional aqui na Câmara, por dois motivos básicos. O primeiro, pela pandemia. Como é que vamos fazer um debate com os servidores, com aqueles que precisam do serviço público, numa alteração tão profunda da Constituição, em plena pandemia? Eu diria que isso é uma covardia, é uma guerra que se faz contra o serviço público, sem dar condições aos servidores se organizarem, conversarem com os deputados, deputadas, alterar a emenda que está aqui proposta. Esse é o primeiro motivo. Já temos 52 mil assinaturas e nossa meta é chegar a 100 mil assinaturas. O segundo motivo é que uma reforma desse tipo não pode ser feita no serviço público antes de uma reforma tributária. E a reforma tributária está parada. Já falo em fatiá-la para não fazer quase nada. Mas uma reforma tributária séria tem que dividir renda, tem que taxar grandes fortunas, tem que taxar lucros e dividendos de grandes empresas, em especial internacionais. E essa reforma tributária não é feita. Fica-se pedindo sacrifício com o servidor público. E não é sacrifício de deixar de aumentar salário, não que o servidor está há muito tempo sem aumento de salário. Pelo menos a grande maioria dos servidores como professores, que perfazem aí 60%, 70% dos servidores públicos no Brasil. Agora, essa reforma tem os seus piores momentos. Eu poderia listar alguma. Fazer instrumento de cooperação, permitindo contratos entre poder público e iniciativa privada, autorizando a iniciativa privada a exercer serviço público e usufruir das estruturas ainda que não exista contrapartida do ente público e podendo cobrar, inclusive, pelo serviço público, que vai depender de lei ordinária, acabar com estabilidade, fazer avaliação de desempenho para demissão em massa, acabar com concurso público, carreiras, desvinculação orçamentária que foi tentada e que devem voltar com ela. Para concluir, deputado, concluo. Ministro, eu termino. Nós precisamos fazer um debate sério sobre o PEC 32, sem ironia de dizer que está pedindo ao servidor público um sacrifício de não ter reajuste no seu salário. Não é verdade. Essa PEC é muito profunda. Ela tem o dedo do ultraliberalismo, quem sabe das escolas que o senhor estudou no Chile, e que deu errado lá, pois as pessoas não têm serviço público de qualidade e estão revoltadas. Presidente Afonso, eu peço para que esse ponto de pauta, PEC 32, seja discutido com profundidade e não num monte de pautas como essa, com os olhos no Senado, através, lá sim, da guerra contra o vírus e daqueles que promoveram o vírus e fizeram o vírus matar tanta gente no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Alexandre Padilha. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Paulo Guedes, no dia 13 de março de 2020, o senhor disse que com três, quatro, cinco...